Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O duelo entre o Costa do Sol e a Black Pools Ou de cartaz da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2023 E terá lugar na tarde deste domingo 24 de abril No campo do Costa do Sol Onde os canarinhos querem lamber as feridas da primeira jornada da prova Em que foram derrotados por uma bola sem concorrência Na deslocação à casa de ferroviário de Kilimani Estamos ainda com a recuperação de um atleta que é o Meixeira O único que poderá ainda hoje estar em dúvida Mas enfim, é quinta-feira, até domingo Vamos ver se ele recupera, naturalmente De resto está tudo operacional E estamos prontos, naturalmente, para aquilo que vem no próximo domingo Os touros querem continuar a senda vitorosa Neste arranque do Moçambola Será obviamente mais um jogo difícil Porque não há jogos fáceis E principalmente também porque Vamos jogar com um candidato E num campo e num piso Que é diferente daquilo a que nós Geralmente estamos habituados A segunda jornada do Moçambola 2023 Será marcada pelo confronto entre os seis clubes ferroviários Que tomam parte no Campeonato Nacional de Futebol Que jogam entre si A começar pelo embate entre o ferroviário de Maputo E o seu homônimo de Nampula Que, a par da partida A Associação Desportiva de Vila Ancuno União Desportiva de Songo Abra a ronda na tarde de sábado 23 de abril No domingo, o ferroviário de Lixinga Recebe o seu homônimo da Beira O de Nakala mede forças com os locomotivos de Kilimani A jornada encerra na segunda-feira Com o Machado a medir forças com o Bahia de Pemba FC Depois da naturalização de John Chand Mais jogadores poderão ver a sua situação regularizada E passarem a representar a Associação Nacional de Futebol Mambas Que o garantiu Foi o presidente da Federação Moçambicana de Futebol Fezal Cidate Que deu conta que os processos estão bem encaminhados E a serem tratados junto de entidades competentes do governo Já lá vão um ano e meio ou dois anos Que nós já submetemos as naturalizações E até agora não tivemos o feedback Conforme sabem, quase que os países Também falamos na língua portuguesa Os Cabo Verde, todos eles Já estão a naturalizar Angola e tudo Mas nós ainda estamos neste impasse De naturalização Mas segundo a boa nota que o estado de esporte me deu Dentro de pouco tempo vamos ter Até não é só no futebol Segundo informações existem no básico também E em outras modalidades também Que possam naturalizar Há vontade de todos eles Então esperemos esta boa nota Nós temos pelo menos oito ou nove naturalizações Nesta lista O Autódromo Internacional de Maputo Da TCM Será palco sábado Do primeiro Grande Prémio Picanto Capo 2023 A prova contará com um total de 28 pilotos 14 equipas E será a primeira de um total de 6 eventos Previstos para esta época O Super Grande Prémio Picanto Capo É a maior prova do calendário Do desporto motorizado em Moçambique 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 Do desporto motorizado em Moçambique